Olá pessoal, mais um vídeo aqui com o Sati HD Regional No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como renomear os canais Às vezes tem algum canal que está com um nome diferente, você quer colocar o nome de sua preferência Então nesse vídeo você vai aprender a renomear os canais no Sati HD Regional Estou aqui com o Media Box B1 da Centro, mas ele vale para o B2, B3 e vários outros modelos que tem um menu parecido Beleza? Antes já se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos Bom pessoal, o primeiro passo é você vir em menu aqui e nessa primeira telinha aqui Você vai vir nessa primeira Aperta o OK Editar lista de canais Apertando aqui você vai ver que tem as configurações aqui embaixo Mover, apagar, favoritos e renomear Renomear é o botão verde, sempre no controle remoto Esse botão verde que você vai renomear Então vamos lá aqui, vamos escolher um canal RPC Vamos ver um canal aqui para eu mudar o nome Vamos ver essa Fertel aqui, HD Então você vai nela e coloca renomear Aperta o botão verde E aparece essa tela aqui Com o cursor do mouse, você vai aqui mexendo as teclas aqui Dá um exemplo aqui nessa setinha, você vai apagando Você apaga o nome que está aqui Aqui você escolhe se é minúsculo, maiúsculo Vou colocar aqui cultura Que é TV Fertel é TV Cultura Então vou colocar cultura HD Como ela é aqui do meu estado, vou colocar cultura TVE MS E aí está, cultura TVE MS Eu venho aqui no OK E repare que aqui já mudou o nome Ok, cultura TVE MS Então essa é a forma de renomear os canais Você pode escolher qualquer canal e renomear Depois é só apertar o botão voltar Ela vai salvar os dados Que você acabou de mudar aqui Voltar novamente E aqui ela já vai aparecer Cultura TVE MS Beleza pessoal Isso aqui é o Media Box HDTV SAD HD Regional E esse vídeo é a forma de renomear os canais Conforme a sua preferência Forte abraço E até os próximos vídeos